Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo no canal, estamos aqui na cozinha, mas não vamos fazer a série se eu cozinho ou eu como, se eu cozinho ou eu como, só para explicar para vocês, tentando gravar nos vídeos aí, vamos ver se eu dou uma animada, e vamos fazer um review disto aqui, aqui, leite tipo A, pasteurizado integral, leite A, rico, é a marca desse leite aqui, eu nunca tomei leite assim, de saco, meus amigos, e antes que vocês façam trocadilhos, fiquem me zoando, que eu tomo leite de saco, que eu sou um homem federal, não sei o que, não sei o que, vão tudo tomar no cu, vocês tudo. Então, eu nunca provei desse tipo de leite aqui, que vem embalado no saquinho, dizem que é mais nutritivo, eu não sei, até porque eu não estou tomando mais leite, eu comprei só para experimentar, que estava um preço bom, desse leite aqui, mas antes vamos ver o conteúdo, vamos ver o conteúdo dele, não pode ser usado para alimentar crianças, tá, 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 o leitamento materno, seria bom se você tivesse uma vaca, ou uma moçoila, uns petiola federal, aí você fica mamando assim, hum, hum, gostoso, hein, chupar uns peitinhos, aqui é a informação nutricional, não precisa ferver, como todo leite pasteurizado, pasteurizado, e fabricado em fazenda colorado, em agagas, né, como diria o outro, e vamos abrir, e vamos colocar aqui, esse leite tem que tomar rápido, claro, que ele estraga mais rápido, vamos ver aqui, ó, após aberto, consumirem até 4 dias, respeitando o prazo de validade, vamos abri-lo aqui, vou pôr nesta garrafa, vou tentar não fazer muita bagunça, eu vou tentar tomar, que eu não faça muita bagunça, vou cortar a pontinha dele aqui, fui, cortei, e vamos lá, eu vou pôr um funil aqui, eu peguei até um funilzinho, só pra, só pra garantir, né, ó, aí, já tá vazando já, ô, maravilha, vamos pôr aqui, Ai, que bagunça, meus amigos, Ai, meu Deus, nem capi, Como eu não tenho intimidade com o leite de saco, vou limpar essa sujeira tudo depois e provar, até mais. É isso aí, depois da bagunça que fiz, vamos provar, ainda bem que eu pus o funil ainda, né, Se não, aí é tudo já, né, vamos provar, então, vamos pôr aqui, Vamos provar um pouquinho aqui, isso, muito bom. Ai, eu, ó, vai ficar inesquecível, né, vamos ver como é que é esse leite, vamos ver. Eu não sei, cara, eu acho que ele tem um gosto diferente, sim, comparado aos leites de caixa, o leite de caixa que tem muito aditivo, pra dar uma reimbida, sabe? Eu acho que esse leite aqui é bom, se eu vou tomar ele, eu não sei, porque eu não tomo muito leite, Mas esse aqui eu tenho que tomar, tá, é, e é isso aí, fica um vídeo curto aí, de review, Dá pra dizer um alô pra vocês, mas é assim, parece que dá mais sustância, sabe? O do leite, é, talvez seja isso mesmo. E é isso aí, um abraço a todos e fiquem bem, tchau.